Oi gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem também. Gente, obrigada a todo mundo que chega nesse canal todos os dias. Muitíssimo obrigado. Seja sempre, 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 muitíssimo, bem, muitíssimos bem-vindos. Gente, hoje eu tô... Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth, eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil, ziu, ziu, ziu. Gente, hoje eu tô fazendo vídeo num lugar bem diferentão aqui. Por quê? Por quê? Porque tá chovendo aqui, está muito nublado, minha varanda lá tá muito escuro, ainda que eu acenda as luzes lá, ainda fica escuro, né? Não é igual dentro de casa. E eu não poderia, gente, deixar de mostrar pra vocês aqui quase todas as minhas pintalgadas floridas, porque ainda tem duas ou três lá no orquidário. Duas, duas. É, tem duas. Lá no orquidário. Então, é... E elas vão demorar, elas vão florir mais ou menos na mesma época. Depois eu mostro as duas juntas. E eu precisava fazer um vídeo pra vocês, né? Porque eu sou dessas. E a ansiedade não ia me deixar não fazer esse vídeo. Gente, olha que maravilha essas plantas. É... Gente, eu vou falar cada... Meu modo de cultivo. Porque... Ai, gente, olha isso! Paixão da minha vida todinha. Gente, essa planta é muito linda. Eu vou falar... É... Os ides delas que eu tenho, de todas aqui, estão com ides? Não. Todas não. Nem todas, né, gente? Era pedir demais. Mas eu falarei pra vocês... Ai, gente, eu tô apaixonada nessa. Mamãe... Filhas, a mamãe ama vocês. Mas essa irmãzinha aqui tá muito linda. Gente, olha que planta mais maravilhosa. Ela me veio com três flores. Gente, eu comprei o ano passado florida e agora ela floresceu. Floriu aqui no meu cultivo. Ai, que bom, gente. Olha que maravilha. Veio um bichinho aqui, né? Ah, não. Não é um bichinho, não. Gente, olha esse labelo. Para. Para tudo. Fecha. Gente, deita e chora. Como diz meu amigo lá... Como é que é o nome dele? Não sei o que lá. Osvando lá. Tô copiando dele essa fala, né? Deita e chora. Gostei, amei. Copiei. Gente, deita e chora nesse labelo. Para. Olha isso. Que que é isso? E essa nervura, gente, branca no... Ai, muito linda nesse labelo. Pessoal, eu vou falar pra vocês meu modo de cultivo, meu substrato, tudo que eu faço pra essas lindezas. Que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com as pintalgadas e também com as chilerianas. E aqui, gente, quem não é chileriana é parente de chileriana. Entendeu? Então, aqui é todo mundo parente. É primo, é irmão, é tio, é tia. Aqui tá todo mundo em família. Todo mundo aqui tem chileriana nos cruzamentos. Quem não é chileriana, tem chileriana no cruzamento. E elas são belíssimas, gente. Floresce essa época, gente. Ela floresce ali entre setembro, outubro e no máximo novembro. Até onde eu sei, né? Você vê chilerianas. E essas que tem cruzamento mais forte de chileriana é florindo. Gente, então eu vou falar exatamente o cruzamento dessa aqui, o ID dela, porque ela é belíssima. Se você achar essa planta, compre. Gente, o perfume que tá aqui na minha... Isso aqui, gente, eu tô na minha copa. Tô na minha copa. Ali, ali, minhas paixões, gente. Não tem nada a ver, mas eu amo, amo tudo isso. Isso aqui é uma coleção da caras que eu fiz, né? Ai, gente, não é sobre orquídea, mas é sobre a vida. Pessoal, então essa aqui eu vou mostrar pra vocês. É esse cruzamento, gente. Vou mostrar exatamente aqui pra vocês, ó. Talvez vocês não consigam enxergar a minha letra, né? Porque a pessoa é analfabeta funcional. Gente, é uma chileriana vezes pão de açúcar, vezes pedra da gávea. É chileriana vezes pão de pedra da gávea, vezes pão de açúcar. Porque, gente, eu tinha um patrão em São Paulo que ele falava assim, Rutinha, quando você escreve, você e Deus lê. Depois que tu escreve, nem você mais, só Deus. É, e ele não tava errado, né? Gente, para! Que coisa mais linda. Pessoal, ai, essa belezinha aqui. Ai, gente, olha que maravilha. Todo mundo aqui tem nome e sobrenome. Que maravilha. Parabéns, Rutinha. Você está de parabéns. Gente, eu vou falar agora o ID dessa certinho e depois vamos ao modo de cultivo. Porque senão eu posso esquecer, gente, que eu sou dessas. Gente, essa aqui, ó, é uma chileriana. Vezes pedra da gávea, vezes pão de açúcar. Mesma coisa daquela lá. Por quanto tempo eu dormi? Gente, aí deixa eu explicar pra vocês. Isso é planta de sementeira. Aí vocês sabem, quanto é sementeira, pode sair igual. Mesmo, mesmo cruzamento. E olha a diferença das plantas. Porque é sementeira, né, gente? Aí um nasce parecido com o pai, outro com a mãe, outro com a avó, outro com a tia. E segue a vida, segue o baile. Sementeira é isso. Aí tem um outro modo lá, que eu não vou lembrar agora, né? Que aí as plantas saem idênticas. Mas em sementeira é isso. Vai sair parecido com os parentes. Eu tive sorte, saiu parecida com os parentes mais bonitinhos da família. É o caso dessa menina aqui. É o caso dessa menina aqui, gente. Saiu parecida com os parentes mais bonitinhos. Então, ela saiu perfeita. Essa maravilhosa aqui, gente, ó. Que é linda também. Muito perfumada essa planta, gente. Nossa, aqui tá um perfume daqueles. Gente, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou falar o cruzamento. É o patinho feio da vez, né? Mas mamãe ama também. Do mesmo jeito. Fica triste não, mamãe ama. Gente, ó. Ela é uma cateleia pão de açúcar. Ah! Uma cateleia pão de açúcar. Ela só é ela mesmo, gente. Essa aqui é puro sangue. É uma cateleia pão de açúcar. Essa aqui, gente, é a diferentona do rolê. Vou mostrar pra vocês o ID dela. Aqui, ó. Ela é uma... Vamos ver. Gente, cateleia aclã de vezes gutata. Ela não tem nada a ver. Ela não é parente da casa ali, não. Eu tô errada. Ela não tem nada a ver com as outras. Ela é uma aclã de vezes gutata. Isso, isso, isso. Gente, todas essas minhas plantas aqui eu adquiri no Orquidário Flores do Lago. Todas elas. É um orquidário que eu gosto muito. Inclusive, eu amo o bocache deles. Eu uso. O bocache deles é maravilhoso. Se esse orquidário passar na sua cidade, você pode comprar o bocache deles sem medo de ser feliz, porque é ótimo. Gente, então vamos lá. Sobre o cultivo. O modo de cultivo dessas maravilhosas. Gente, eu cultivo lá no meu orquidário, no sombrite de 80%. Eu molho essas plantas. Elas estão um pouquinho mais baixas que as minhas plantas. Meu orquidário tem 4 metros de altura. Minhas plantas ficam ali a 1,70. 1,70 não, gente. Elas ficam mais ou menos, as plantas, 1,70 do chão. Essas aqui estão mais baixas. Deve estar a 1,40 do chão, mais ou menos. Porque ela é uma planta que exige um pouquinho mais de umidade. Então, essas eu molho duas vezes por dia. Duas vezes por dia eu molho. Porque elas estão mais baixas, né? Então, o calor de cima não vai interferir nisso. Porque você não pode molhar a planta no horário quente, gente. Você não pode. Porque senão você dá um ambiente muito propício a fungos. Exfusário, canela seca, podridão. Se você molhar a planta no horário quente, sua planta vai adoecer. Se as suas plantas andam adoecendo, andam pegando esse tipo de fungo, você pode ter certeza. Porque é um ambiente muito propício calor e umidade. Então, não faça isso com as suas plantas. E aí, gente, eu cultivo como? Pedra brita. Tá vendo? Cultivo na pedra brita. As chilerianas, vamos falar mais de chileriana, já que temos aqui três cruzamentos de chileriana. Eu tenho outra, gente. A outra também é belíssima, só que está com três botões. Só que tem botões. A outra está com seis botões. Imagina. Vocês não vão me aguentar quando ela estiver florida. Aí, de tanto que eu vou exibi-la, né? Pessoal, aí o que ocorre? Essas plantas aqui, eu, as chilerianas, com cruzamento, vou falar mais de chilerianas, porque aqui a gente tem mais chilerianas. Se você quiser, o que eu faço? Eu adubo ela igual adubo as vandas. As minhas vandas aqui, quando eu consigo, não é sempre, né, gente? Eu adubo toda semana, com menor quantidade. Tem aquela colherzinha de, 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 da medida lá do adubo, do manutenção do floração, eu coloco a metade. E aí, eu adubo uma vez por semana minhas vandas e adubo ela. Ela gosta de adubação, só que ela gosta de uma adubação mais leve, sabe? Tipo, pra manter ali, não é aquele boom que você dá a cada 15 dias nas outras plantas, igual eu dou aqui a cada 10 dias. E além disso, gente, nelas, sempre tem todas as minhas plantas, eu coloco o adubo orgânico, que é o Bokashi, e o adubo de liberação lenta, que é o Osmocote. Osmocote, isso. Aí, pessoal, essas, eu faço esses sachezinhos assim, ó, a pessoa trava-líquo, eu faço esses sachês. Por quê? Pra não desperdiçar produto, né, gente? Já que a vida é cara, o produto é caro, tá vendo? Aí eu faço um de Osmocote e outro de Bokashi. E aplico na minha, e deixo nas minhas plantas. Aí, toda vez que eu molho, as plantas recebem adubação. E aí, elas ficam assim, gente, chega a época delas de florir, elas te dão essas belezas, essas maravilhas. Então, é isso, gente, eu acho que era sobre isso, e tá tudo bem. Eu acho que era isso que eu queria falar dessas lindezas, que elas gostam de adubação, gostam de uma umidade ambiente. E aí, outra coisa, no orquidário, elas estão sempre próximas às vandas. Porque aí, pega mais umidade, porque você mantém, assim, embaixo do meu orquidário, terra, tem umas plantinhas aí. Toda vez que eu molho as plantas, lá fica úmido. Então, pra elas é bom, elas amam esse ambiente. Gente, eu acho que eu falei tudo sobre essas lindezas aqui, que muita gente tem dificuldade. Principalmente em lugares quentes e secos, feito o meu. As pessoas têm bastante dificuldade com essas estilerianas, cruzamentos... Gente, eu quero mais, já quero mais cruzamentos de estilerianas. Minha próxima floração de estilerianas, eu quero o mínimo 12. Então, bora trabalhar pra isso. Que isso é caro, isso vai grana, gente. Gente, então esse é o vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal. Tchau, tchau!